As autoridades gregas pediram ajuda internacional para identificar uma menina de 4 anos que vivia com um casal cigano. A polícia deteve um homem e uma mulher e acusou-os de rapto depois de depoimentos contraditórios. A criança foi encontrada na quarta-feira, numa região central da Grécia, e os testes atentos confirmaram que não existem ligações genéticas com o casal.